O Bruno Covas abriu a semana de programação do Recreio nas Férias em 56 pontos aqui da capital, a maioria em céus. E a gente volta ao vivo com Márcio Canuto no céu, Vila Formosa. Vai que é tua, Canutão! Se você quer se divertir, comer e brincar, é só vir pra cá por Recreio nas Férias, o que é necessário de graça, tudinho, o que é que precisa? É gratuito, basta vir com a autorização dos pais ou com os pais, mais de 50 poros na cidade. Aí tá, e se você quer o quê? Tá querendo o quê? Ver circo? Aqui está o circo do seu lé, como é que é? No circo do seu lé, cada um faz o que quer, no circo do seu lé só não faz quem não quiser. No circo do seu lé, cada um faz o que quer, no circo do seu lé só não faz quem não quiser. Espetáculo diário, vai sempre das 9 horas às 4, 3 da tarde. Mas você quer um pouco de dança, quer um pouco de participação do pessoal aqui da comunidade? Chame lá com o lado do filho, aí dá o professor Tiago com a sua turma do hip-hop aqui, com o saldo da vida formosa. Hip-hop, maçã! Vamos lá, galera, curtindo, se divertindo. SPTV! Agora então, pra concluir essa festa, é com você! SPTV! SPTV!